Hoje até tá um dia atípico, eu e meu parceiro Rafael ali Tamo indo pra praia e aproveitar que hoje não tá frio né meu Apesar de não tá frio, a galera tá de blusa como pode ver, nós dois também E a gente tem que ir pra praia, pra chegar lá, vem dar a minha família aí, falou E aí 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 Yes, I am coming up Tell Sanjito that if he's not quite as good for him He best go running high Daddy's got a new 45 And I won't think twice to speak that foul straight down Sanjito's throat Believe me, I said that I got something for a punk ass What I really want to know, my baby What I really want to say is that it's just one way back And I'll lay, yeah, 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 yeah My soul left your way I want to know, my baby Eu quero fumar, 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 muita gente me dizia que eu não podia, fumar, marihuana por a polícia, me vale madre, o humo cai por todo o aire, se tu queres de mi toque, pues caile, soy el grifo, mas escandaloso, de Los Angeles, Cyprus, peligroso, encende leño, o la pipa, pásalo por mi clica, la que rifa, mota rica, chiva chiva, quemando yesca, estoy arriba, es algo que yo hago diario, al despertar, y tambien todo el dia en mi barrio, Quando me encuentres en cualquier lugar, saca papeles porque quero fumar, mota, eu quero fumar, mota, eu quero fumar, mota, eu quero fumar, mota. Música 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 Música